Sejam muito bem-vindos ao Parque Tauá. Hoje eu estou num imóvel aqui no Aranguá. Vou mostrar os futuros vizinhos de você que tá vendo esse vídeo. Vou apresentar uma casa novinha. Gente, essa casa tá show de bola de acabamento, com qualidade construtiva. Olha aqui, garagem pra dois carros cobertos, mais dois descobertos. Logo aqui na entrada, eu já tenho um guarda-treco. Gente, isso aqui na vida da dona de casa é super útil, né? Tá cheio de coisa aqui, mas eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha só, muito útil pra guardar bagunça e faz parte da fachada da casa. E aqui eu tenho um portão na lateral pra quando você começar a receber convidados ali pro gourmet ou precisar fazer alguma manutenção. Em jardim, não precisa vir aqui pela entrada principal. Vocês vão notar que essa casa priorizou bastante o uso de madeira. Vou mostrar essa porta pra vocês, ó. Vou encostar ela. pra vocês verem que ela é fechadura eletrônica, ó. Madeira, pedra. Logo aqui a gente já vê que essa sala tem um pé direito duplo. A iluminação e a ventilação nessa casa são muito presentes. Temos um lavabo. Vou mostrar primeiro pra vocês aqui a parte terra, tá? Tô falando de um sobrado onde as suítes ficaram ali em cima. Tô falando de uma casa com três quartos, sendo uma suíte. Um diferencial desse imóvel, que eu vou falar logo de cara pra vocês, é que esse é um imóvel semi-imobiliado, semi-porteira fechada. Ou seja, a maioria dos itens que vocês estão vendo aqui vão permanecer no imóvel. Depois é só me solicitar a descrição do que será retirado, mas são poucas coisas. Mais objetos pessoais, utensílios domésticos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O lavabo. O lavabo seguiu também, né, o toque da madeira, que é bem presente nessa casa, ó. Até no teto. Então, vamos conhecer agora a cozinha. Eles fizeram, pessoal, tudo integrado aqui. Então, ficou um espaço bem amplo. Está cozinhando alguma coisa aqui? Seus filhos estão aqui jogando um videogame, assistindo um filme? Você consegue bater um papo com eles pra saber como foi o dia a dia, como foi na escola. Então, o legal da integração é essa união da família mesmo. É vocês conversarem enquanto, né, a gente está fazendo um almoço, um jantar. Vou mostrar um detalhe desse lustre. Essa mesa aqui fica no imóvel, mesa pra oito lugares. Então, se a família é grande, esse imóvel está praticamente pronto pra vocês. ó, lavanderia. Todas as portas de armários com amortecedor. Mármore branco aqui. Essa torneira é super útil, né? Mais uma... Uma lava-louça aqui. Tem uma adega ali fora. Aqui nessa cortina branca, tem uma porta pra você ter acesso aqui pro spa. Então, você pode abrir ela e ter acesso por ali também. Confesso pra vocês que essa... Esse espaço gourmet... Olha, eu não achei nenhum defeito aqui, hein? Ó, nós já temos uma adega aqui, completinho em armários aqui. Super, super bem conservado. Esse é um imóvel que a pessoa não vai precisar fazer nada. Nem pintura, viu? Então, aqui a gente tem a churrasqueira. Ah, não quero fazer churrasco hoje. Vamos fazer uma pizza. Maravilha. Ó, aqui já pra ir lavando a louça rapidão, sem precisar sujar ali na cozinha. Olha só. Um spa pra sete lugares. E aqui vai ali pra onde eu mostrei aquele portãozinho pra vocês, que é quando precisar fazer uma manutenção aqui no jardim ou aqui no spa, já tem acesso por ali. Ó, ali que eu falei que dá acesso à sala aqui pro gourmet. E aqui fora tem mais um lavabo. Então, aqui, gente, nós temos uma mesa de oito lugares ali e uma mesa com sete cadeiras. Aqui dá pra ser oito lugares também. Então, o espaço pra galera receber amigos tem de solo. Ó, esse é o banheiro da churrasqueira, da hidro. Os detalhes de tamanho de terreno, área construída dessa casa, eu vou deixar na descrição do vídeo. E agora, eu vou mostrar pra vocês a parte dos quartos. Mas podem ver como essa sala é ampla e a integração com a cozinha ficou show de bola. Essa escada aqui, gente, ela tá muito linda e é super fácil de de limpeza, manter ela conservada assim, manter essa madeira conservada assim, ó. Já com iluminação aqui nas laterais, quando as crianças estiverem subindo à noite, né, não tem perigo de tropeçar. Então, aqui, essa aqui é uma janela ali pra frente da casa. Esse é o banheiro social, que atende os dois quartos. Ó, revestido inteiro, gesso ali no teto. Gente, aqui também é madeira, porque não é laminado. E nem piso que imita madeira. Aqui nós temos o primeiro quarto, que já tá completinho. Ar-condicionado instalado, guarda-roupa. E o interessante é que os dois quartos dá pra você ter acesso a esse terraço aqui, ó. Vou mostrar ali pra vocês verem. Deixar um puff aqui, né. Você tem a vista aqui pra frente da casa. E aqui você tem uma vista livre. Dá pra montar um espaço super bacana aqui pro pessoal tomar um vinho, as crianças fazerem um piquenique com os amiguinhos, ficarem vendo as estrelas, o pôr do sol. E aí, ó. Vou até entrar por aqui. Aqui nós temos o segundo quarto. Ó, completinho armários também, gente. Pintura novinha. Todo o trabalho de iluminação em todos os cômodos. Todos já com o persiano. Lembrando, essa casa é uma casa semi-imobiliada. Alguns itens vão ser retirados daqui, mas a maioria permanecem no imóvel. E pra finalizar agora, nós vamos para a suíte. Essa suíte, gente, tá show de bola. Eu confesso que essa cama é a primeira vez que eu vejo uma cama dessa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Banheiro. Esse imóvel aqui tá novinho, gente. Tem menos de um ano e meio de uso, se eu não me engano. Ó. Duas duchas. Isso aqui é super útil. Duas duchas. Duas torneiras. Armários. Aqui são quatro portas de correr. Mas, ó, deixa eu abrir aqui pra vocês. verem como é espaço. Tem algumas coisas aqui que serão retiradas, mas é pra vocês verem por dentro mesmo. Ó. E eu tenho mais duas portas aqui. Olha só. Olha essa cama. Eu achei ela super interessante. Bem baixinha, né? E um design diferenciado. Ar-condicionado já instalado. uma luminária diferenciada aqui. Persiana elétrica. E a TV já instalada. Pessoal, o imóvel de hoje, então, é esse sobrado aqui no Aranguá. Se você gostou desse imóvel, se você acha que a sua família moraria nesse imóvel, se atenderia a sua família, me manda uma mensagem, entra em contato comigo, que a gente vem conhecer ele pessoalmente. E esse aqui ó é mais... ... ... Obrigado.